Música 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 Então, amigos, vocês estão fazendo a dança agora? E agora tem a luz de luz. a é só não é eu 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 de cada um é que 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 a gente que se acabeça o que é um programa de abril a gente que não se acabeça é um 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 A CIDADE NO BRASIL Ok, corte! É isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é isso?